E agora, diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, nós temos o prazer de conversar com o professor André Sanches. O professor André Sanches foi o homem que criou, ajudou a criar e ajudou a implantar a faculdade CNA, que é a primeira faculdade do Brasil voltada para o agro. Professor, muito obrigado pela sua participação. Enorme, enorme prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios aqui em Brasília. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da faculdade CNA, como é que ela interfere, como é que ela mexe aí com a vida do produtor rural. São muitas pessoas que vêm todo ano se formar, tanto presencialmente quanto à distância, pela faculdade CNA. Eu queria que o senhor desse, por favor, um pouco aqui, um panorama de como é que funciona a nossa faculdade CNA, a importância disso para o produtor rural. Perfeito, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar da faculdade CNA, o filho mais novo, digamos assim, do sistema CNA-CENAR. A faculdade CNA nasceu em 2013, com cursos ainda presenciais naquele momento, mas o nosso foco sempre foi investir na educação à distância para poder aproveitar a própria capilaridade do sistema CNA, que está no Brasil todo, e usar dessa ferramenta do ensino à distância para a gente poder ofertar um curso de nível superior. Esse é o propósito da faculdade CNA, é formar gestores para que eles possam voltar com seus conhecimentos ao campo, ao meio rural brasileiro, trazendo alguns aspectos que para a gente são fundamentais. O primeiro deles é o conhecimento técnico, mas não podemos deixar de lado, além do conhecimento técnico sobre a produção agropecuária em si, e todos os seus aspectos que envolvem a produção, mas garantindo, sobre a maneira e acima de tudo, a rentabilidade do produtor rural. Esse é o nosso foco, formar gestores que possam levar o seu conhecimento para o produtor rural, para o homem do campo, para garantir a rentabilidade, e aliado à rentabilidade, obviamente, é um aspecto muito importante para a gente também, e que a gente aborda em todos os quatro cursos de graduação que a faculdade CNA oferece, a questão da sucessão familiar. Isso é muito importante, desculpa interromper, professor, mas é muito importante. Eu quero lembrar aí, você que está aí em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, que está nos ouvindo, você que está em São João da Ponte, em Minas Gerais, você que está em Canoas, no Rio Grande do Sul, em Luiz Eduardo Magalhães, aí no oeste da Bahia, em São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, ou também em Floriano, no Piauí. Presta atenção nisso que o professor André Sances vai falar, porque é muito importante para você e para a sua família. Vamos lá, professor. Bom, esse é um ponto fundamental para a gente, né? O jovem, de tempos históricos para cá, de certa forma, ele vinha perdendo o interesse em permanecer no campo e dar continuidade aos negócios dos pais e dos avós. Essa é uma realidade que está mudando e está mudando muito em função dessa percepção de que há boas oportunidades de garantir uma boa vida com rentabilidade, com qualidade de vida, no meio rural brasileiro, né? E para isso é preciso que a gente tenha conhecimento técnico, que tenha oportunidades de trabalho nas cidades rurais brasileiras. Então, esse é um foco importante para que o filho do produtor rural não seja apenas um herdeiro, ele seja, de fato, um sucessor para dar continuidade na atividade econômica que o pai ou avô tocava. Nós estamos aqui nos estúdios da CNA em Brasília conversando com o professor André Sanches, que é o diretor da Faculdade CNA. Faculdade CNA que tem a missão de transmitir, de gerar conhecimento com prosperidade. Não é isso, professor? Exatamente isso. E agora o nosso Bruno Amorim quer fazer a sua pergunta. Já está me cutucando aqui o nosso Bruno Amorim. Vai lá, Bruno. Diretor André Sanches, a gente sabe que, falando agora dos jovens da cidade, nos últimos anos percebe-se que há um movimento de mudança de hábito desses adolescentes que estão aí cada vez mais buscando no agro uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho. De fato, há essa tendência nesses últimos anos, né? De jovens da cidade migrando para o campo, né? Sim, a gente tem percebido isso no perfil dos nossos alunos. Não só de jovens, tá, Bruno? Até pessoas aí acima dos seus 35 anos, que são nossos alunos também, temos casos bem característicos de gente que tinha uma carreira já até estabelecida no ambiente urbano, não tem, às vezes, na família uma origem rural, mas perceberam pela potência, pela pujança do agro-brasileiro. Portanto, ouvi falar na TV que a agropecuária brasileira carrega, é um setor muito importante para a economia do país. Tem gente que está se capacitando, e a faculdade de CNA está aberta a este público, está se capacitando para entender melhor o que é o agro-brasileiro, para buscar, então, uma melhor colocação no mercado de trabalho. Importante destacar uma pesquisa recente que a CNA lançou, em conjunto com o CPEA, o Centro de Estudos e Pesquisas Avançadas Vinculada à USP, que traz um dado muito interessante, de aumento da população ocupada no agro-brasileiro, aumento da oferta de trabalho, não exclusivamente no setor de produção, mas em qualquer um dos elos daquilo que a gente chama cadeia produtiva. Então, no setor de insumos, no setor de produção, no setor de processamento ou de distribuição, máquinas agrícolas, setor de crédito bancário, tudo isso é agro, é parte daquilo que a gente chama de agronegócio. Então, o egresso da faculdade CNA, ele está apto a trabalhar em qualquer um desses elos da cadeia. Não necessariamente ele vai trabalhar lá dentro da fazenda. Ele pode também estar apto a isso, porque a gente tem um componente de gestão, de entender a propriedade rural como um empreendimento que deve gerar lucro, muito importante, muito aprofundado. Mas ele também vai entender da logística, da distribuição, de mercado externo, de como acessar mercado e comércio exterior, tudo isso que faz parte daquilo que a gente chama agronegócio brasileiro. Agora, atenção, você que está aí em Batalha no Piauí, em Campo Novo dos Paricis, em Mato Grosso, em Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, em Jundiaí, em São Paulo, em Marionópolis, no Paraná, que são cidades que escutam e tem uma audiência do nosso agro no rádio, preste atenção no que eu vou dizer. O professor André Sanches agora vai explicar como é que você pode cursar a faculdade de CNA sem sair de casa. Você pode usar o ensino à distância. Professor, como é que é esse curso à distância? Exatamente. Serve igual o outro? Igual o outro? Ele serve igual, e eu digo mais. O canudo é o mesmo. O canudo é o mesmo, o reconhecimento do Ministério da Educação é o mesmo, é um curso de graduação tecnológica, o curso de agronegócio, que é um pouco mais denso, o curso de gestão do agronegócio, ele é o maior, ele tem três anos, mas nós temos o curso de gestão ambiental, curso de processos gerenciais e curso de gestão de recursos humanos, todos eles focados no agro, que são cursos de dois anos de duração, 100% à distância. Você precisa, candidato a aluno da faculdade de CNA, você precisa estar vinculado a um dos nossos polos, são mais de 50 polos espalhados no Brasil inteiro, precisa estar vinculado a um desses polos, porque é uma exigência do Ministério da Educação, o aluno tem que estar vinculado a um polo de ensino à distância da faculdade de CNA, e apenas as avaliações que são semestrais, obrigatoriamente devem ser feitas no polo ao qual você está vinculado. Olha, você aí que é minha amiga produtora rural, dona de casa, que tem filho já terminando o ensino médio, e já querendo entrar para a faculdade, querendo fazer o Enem, pense que essa é uma possibilidade, que o seu filho pode ter, que a sua filha pode ter, ou que até o seu marido, se quiser voltar a estudar, também pode ter, ou você mesma. Então, isso serve para a família inteira, preste atenção nisso, você que é dona de casa, que cuida da sua família, está sempre aí de olho, que é quem empurra a família para frente, preste atenção, porque para você saber o que está acontecendo, você vai acessar o site da faculdade de CNA, que o professor vai dar o endereço aqui agora para você, preste atenção. Exatamente, faculdadecna.com.br, esse é o nosso site, você escolhe, entra no site, escolhe qualquer um dos nossos quatro cursos de graduação, faz esta vinculação ao polo, que você quer estar vinculado, e já pode começar as aulas. Nós já estamos com a matrícula aberta, com o processo seletivo já está em andamento, e é importante que se diga que há três formas de ingresso na faculdade de CNA. Você pode agendar um vestibular, junto com a Secretaria Escolar do Polo, a qual você vai estar vinculado, para fazer o vestibular e ingressar na faculdade. Uma segunda modalidade é usando a sua nota dos dois últimos anos do Enem. Se você tiver essa nota, ela também serve para ingresso na faculdade. E uma terceira modalidade que tem a ver, Bruno, com o que você perguntou e tem crescido bastante, é como segunda graduação. Então, se você já é graduado, tem um diploma de curso superior, simplesmente apresente esse diploma com o seu histórico escolar, que automaticamente você pode ingressar na faculdade de CNA. Olha, que maravilha. Facilitar a vida das pessoas, né? Isso é muito importante. Eu acho que nós temos que parar para pensar também, como é que é depois dessa faculdade. Quanto tempo que leva, professor, para alguém se formar? Então, no curso de gestão do agronegócio, são três anos de duração. E nos outros três cursos, são dois anos de duração. E aí ele vai ser graduado. E se ele quiser virar doutor, mestre, tiver pós-graduação, como é que faz? Pensando exatamente nessa demanda, que já é uma demanda dos nossos quase 4 mil alunos formados que a gente tem na faculdade já, os regressos da faculdade, né? Nós estamos lançando, pela primeira vez, uma pós-graduação genuína e exclusiva da faculdade de CNA. Na verdade, são dois cursos de pós-graduação. O curso de especialização em liderança e gestão estratégica no agronegócio. Que dura quanto tempo? Uma pós-graduação de 360 horas. E aí ele pode fazer um ano, um ano e meio. Um ano, um ano e meio. Dependendo, se ele quiser correr e antecipar, ele faz em um ano. E o segundo curso de pós-graduação, num tema muito caro para a gente, que tem muito a ver com a importância do agro-brasileiro, é o curso de especialização em gestão e sustentabilidade no agronegócio. A gente sabe o tanto que o Brasil, a produção agropecuária brasileira tem sofrido com as questões de rigores, das imposições ambientais de outros países. Não que o Brasil não cumpra, a nossa legislação ambiental já é muito forte, mas o conceito da sustentabilidade, que todo bom produtor rural brasileiro sabe como praticá-lo, é um tema muito importante. A gente precisa desenvolver um curso para capacitar profissionais nessa área. E estamos aí com essas duas pós-graduações lançadas, com as matrículas abertas também. Olha só que importante. Veja bem como é que as coisas vão se realizar na sua vida. Você que está aí em Boa Viagem no Ceará, em Faxinal dos Guedes em Santa Catarina, ou em Candeias na Bahia, ou em Peixoto de Azevedo aí no Mato Grosso, você que está aí no interior do Brasil, o seu filho estuda três anos, depois faz a pós-graduação em no máximo cinco anos, ele é um pós-graduado em agronegócio. É muita coisa, gente. Em muito pouco tempo, a vida do seu filho vai mudar. A vida da sua filha vai mudar. E até a sua ou do seu marido, se vocês quiserem também. Mas vamos pensar no jovem, vamos pensar nesse pessoal que está chegando, nesse sangue bom, que está entrando no mercado. Em cinco anos, a gente muda muita coisa. É muito conhecimento que está entrando, jorrando aí. É muito importante isso. Eu queria agora perguntar uma coisa ao professor André sobre a questão do ensino médio. Temos também espaço aí para o ensino técnico? Como é que é isso, professor? Explica para a gente, por favor. Porque tem muito adolescente aí que ainda não fez vestibular, que ainda está no ensino médio, que pode também começar a se preparar. Exato. E essa é uma realidade interessante. São dois caminhos diferentes. O ensino superior, ele tem, claro, um peso maior, ele tem uma densidade de conteúdo maior e uma possibilidade de colocação no mercado de trabalho um pouco diferenciada. Mas para quem tem um interesse mais imediato, prático, o Senar oferece uma gama aí de cinco cursos técnicos profissionalizantes, com reconhecimento em Conselho Nacional dos técnicos agrícolas. São cinco cursos técnicos gratuitos, totalmente gratuitos, que o Senar oferece e que já vão estar com a matrícula aberta agora a partir do dia 21 de novembro, abre-se o processo seletivo para os cursos técnicos do Senar. E aí, eu estou falando de uma abrangência ainda maior do que a da faculdade. Na faculdade, a gente tem 53 polos nos cursos técnicos, a gente tem 212 polos à disposição para cursos técnicos. Maravilha, hein? Professor, para a gente avançar um pouquinho, só lembrando aqui que esse é o programa nosso do Agro no Rádio, nós estamos conversando aqui diretamente dos estúdios da CNA em Brasília com o professor André Sanches, diretor da faculdade CNA. Professor, e temos bolsa para o pessoal? Tem mensalidade? Como é que é isso aí? Explica aqui para a gente como é que o pessoal faz para ingressar na faculdade. você já explicou, mas como é que é a manutenção disso aí? Os cursos superiores, né? Os cursos da faculdade, eles têm, sim, uma cobrança de uma mensalidade, uma mensalidade de R$ 179,00, mas nós temos um vasto programa de bolsas. Se você é produtor rural, você é filho de produtor rural, se você é filiado ao sindicato rural do seu município, se há uma empresa, uma cooperativa agrícola no seu município, e essa cooperativa quer juntar uma turma grande para capacitar os seus cooperados, os filhos dos seus cooperados. Então, também é passível de desconto. Então, nós temos um vasto programa de bolsa que está disponível lá na página da faculdade CNA. Eu tenho certeza que é possível o enquadramento nesse programa de bolsa nosso. É uma mensalidade simbólica, né? Se comparar com outras instituições de ensino, aí o preço é muito barato. Mas a gente tem um compromisso muito grande com a excelência do nosso curso, né? O doutor João Martins, o presidente da CNA, que dá os comandos para a gestão da nossa faculdade, ele sempre disse que nós não devemos jamais baixar a qualidade dos cursos que a gente oferece. Então, nossa preocupação não é com grandes quantitativos de alunos. Nós temos, comparativamente com outros centros de ensino, poucos alunos. Mas a certeza de que esses alunos estão muito bem acolhidos, atendidos pela faculdade CNA, e que tem uma grande possibilidade de inserção no mercado de trabalho, se assim lhe convier, ou para tocar o seu próprio negócio, se ele tiver essa veia empreendedora. Ele vai estar muito habilitado para isso. Maravilha. Esse é o professor André Sanches, diretor da faculdade CNA, a faculdade que junta conhecimento com prosperidade. É onde o conhecimento anda de mão dada com a prosperidade. Não é isso, professor? Exatamente isso. E levando o DNA do sistema CNA, e a chancela da CNA e do Senar, que são os fundadores e mantenedores da faculdade CNA. O que é sempre muito importante aqui é qualidade pura. Queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso Agro no Rádio. Muito obrigado. Acho que contribuímos muito para esclarecer as pessoas, o produtor rural, os filhos dos produtores rurais, como é que eles acessam esse conhecimento, como é que eles vão poder usufruir de tudo isso que a gente está podendo oferecer aqui através da faculdade CNA. Muito obrigado, professor André. Eu que agradeço. Espero que vocês entrem no SAE da faculdade, matriculem-se, se conheçam, tiram as dúvidas que forem necessárias. E, se Deus quiser, em breve a gente se vê na colação de grau de vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.